A Trapada Nacional de Máfra surgiu na sequência da construção do Palácio e Convento de Máfra. Foi criada em 1747, ocupa um território de 833 hectares e aqui podemos encontrar espécies tão emblemáticas como o gamo, o veado e o javali. Mais um ano que o Grupo Clóreata em Portugal, agora constituído pelo IAD, o IPAM Aveiro, Lisboa e Porto e a Universidade Europeia, se organizaram para a realização do maior evento de responsabilidade social do Grupo. Este ano, quisemos dar continuidade a uma ação de responsabilidade ambiental. A Trapada foi a instituição escolhida e rapidamente aceitaram o nosso convite. Contámos neste dia com cerca de 400 voluntários, divididos em estudantes, ex-estudantes, docentes e colaboradores das várias instituições para preservar esta floresta. As true as I will be to you and you will be to me. And I will be to you and you will be to me. And I will be to you and you will be to me. And I will be to you and you will be to me. Foi com enorme satisfação que recebemos o convite e o desafio apresentado pelo Grupo Laureate para poder desenvolver aqui uma grande ação de responsabilidade social e ambiental. Portanto, esta ação vem num timing ótimo porque estamos a entrar num período de elevado risco de incêndio. Portanto, o trabalho que vieram fazer foi excelente. É muito importante que entidades como o Grupo Laureate se associem à Trapada Nacional de Mafra para nos ajudar a cumprir com a nossa missão e com os nossos objetivos. Obrigado! 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 A CIDADE NO BRASIL